Te amar foi ilusão, Bruno e Marrone. Canção presente no 12º álbum da dupla, lançado em 2004 pela BMG, em CD e DVD. Em maio de 2004, fizeram a temporada no Olímpia, em São Paulo. Com oito shows em dez dias, os shows deram origem ao CD e DVD. Bruno e Marrone ao vivo, um dos destaques do disco foi a canção Te Amar, Foi Ilusão, de autoria de Luiz Cláudio e Bruno. Curtindo o melhor momento de suas carreiras, vendendo como água e contratados pela Sony BMG Music, até em 2008, Bruno e Marrone montam e mostraram a versão em áudio e DVD, lançado em junho. O repertório é focado nos dois últimos CDs da dupla, o que deixou de fora o hit Dormir na Praça. Essa boa fase é comprovada em números. O CD chegou a marca espantosa de 300 mil cópias em um mês. E também no palco do Olímpia, onde o disco foi gravado, o público faz coro, em surdecedor em o sucesso Deixa e Ligação Urbana e Será. Se tiver coragem de jogar fora, eles contam com o auxílio luxuoso da Orquestra Sinfônica de Tatuí, a mesma que gravou no recente CD e DVD do Roupa Nova. Esse aí foi o CD ao vivo, 2004, da dupla Bruno e Marrone. O CD ao vivo, 2004, da dupla Bruno e Marrone.